Oi, tudo bem? Eu me chamo Rayana Elizabeth e sou recém-formada em Serviço Social pela UERD e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que teve o título de Ressaltando a Relevância do Trabalho do Cuidador de Idoso com Independência. O interesse por esse tema surgiu a partir da minha vivência enquanto cuidadora familiar da minha avó. Eu, minha mãe e minha tia cuidamos da minha avó em casa já há alguns anos e ao longo do tempo eu fui percebendo a incidência de relatos e vivências muito parecidas com a nossa. E isso me chamou atenção, sobretudo porque ao longo da minha graduação pouco tive contato com disciplinas e aulas que abordassem tanto o envelhecimento quanto o cuidado familiar e eu acredito que essa é uma discussão urgente já que estamos vivenciando um processo de envelhecimento tanto da população brasileira que vai ser cada vez mais comum que as famílias cuidem dos seus idosos em casa. E para fazer esse trabalho eu dividi ele em três capítulos e no capítulo 1 eu começo falando um pouquinho sobre a centralidade da família nas políticas sociais e o processo de envelhecimento. Eu faço um resgate bibliográfico de obras de outros autores que já abordaram esses temas trazendo e procurando explicitado o porquê que a família tem ocupado esse lugar central de responsabilidade em cuidar desses idosos. Porque ela tem feito isso solitariamente, já que essa responsabilidade deveria ser compartilhada com o Estado e com a sociedade. Tudo isso, claro, levando em consideração o modo de produção capitalista e as transformações societárias que a gente vem tendo ao longo do tempo. E como as concepções de envelhecimento também influenciam no cuidado. De que forma essas concepções e quais são essas concepções que influenciam no cuidado do idoso em casa. Já o capítulo 2 começa a surgir a figura do cuidador familiar. Eu começo um pouco mais a falar sobre esse personagem, como ele surge, por que ele surge, quem é ele e quais são as concepções de cuidado que nós conhecemos também. Quem nos deu essas concepções, de onde elas vêm e quais são os fatores que edificam esse cuidador familiar. Que contribuem para a escolha desse cuidador familiar. E não só eu, como outros autores, concluímos que esse cuidador familiar geralmente é uma mulher. Essa é uma função majoritariamente feminina. Então, eu também faço uma reflexão do porquê dessa característica. E eu falo um pouco sobre como a família se organiza e se adapta para poder dar conta das demandas desse idoso com dependência. Já o capítulo 3, que talvez é o capítulo mais importante, eu entrevistei três cuidadoras familiares aqui do bairro de Realengo. E elas me contaram um pouquinho sobre suas experiências cuidando dos idosos em casa. Me falaram um pouco sobre os desafios e as dificuldades, os sentimentos que elas têm sobre esse trabalho. Porque, afinal de contas, é um trabalho, deveria ser reconhecido como tal. E é um trabalho ininterrupto, porque essas mulheres estão o tempo todo se dedicando a esse cuidado. E acabam interrompendo seus projetos pessoais, seus projetos de vida. Acabam se deixando de lado para poder dar conta desse cuidado. Então, elas falam um pouquinho sobre isso. A gente faz uma reflexão também sobre as condições de saúde. sobre as consequências desse trabalho. E se existe algum tipo de apoio da família. Se ele é feito de forma solitária. Enfim, a gente vai construindo isso ao longo do capítulo 3. Uma outra coisa que eu chamo atenção no meu trabalho é a necessidade de bibliografias, estudos e pesquisas que abordem o envelhecimento considerando o fator de raça. Porque a minha pesquisa acabou tendo esse recorte meio que involuntariamente. E eu percebi que existem poucos trabalhos falando do envelhecimento da população negra. E é fundamental que a gente também contribua para isso. Porque, afinal de contas, a população brasileira é uma população majoritariamente negra. Preta. Então, a gente precisa também pensar sobre isso. Pois bem, é isso. E eu espero que a gente possa travar essa discussão, essa reflexão juntos para pensar no futuro mais saudável, tanto para os cuidadores quanto para os idosos. Que esses cuidadores tenham um suporte público, tenham um suporte a quem recorrer, tenham um aparelho para poder dividir essa responsabilidade e que todos nós possamos contribuir para esse futuro de alguma forma. Muito obrigada.